Amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, mais uma oportunidade que você tem de se aprofundar no autoconhecimento, de se aprofundar na gestão das suas emoções. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu vou trazer aqui um tema que vai com certeza te ajudar a ter mais conhecimento a respeito de você, das suas emoções, da sua gestão emocional. E eu estou aqui, antes de falar o tema de hoje, com as meninas da LF Gestão. Ingrid e Ariely. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Oi, gente. Olha só. Hoje eu quero dar sequência na última aula que nós trouxemos aqui na semana passada, onde nós falamos sobre a necessidade de aceitação. Então, na última aula eu trouxe aqui pontos, motivos e os efeitos de pessoas que têm uma necessidade de aceitação das pessoas. Sabe aquela coisa que tudo que você faz, na realidade, você nunca percebeu, mas é para você poder se sentir aceito. Infelizmente, isso é muito comum quando a gente fala sobre gestão emocional. E como eu expliquei os motivos, os temas esticou, as meninas fizeram perguntas. Então, hoje a gente vai para a parte 2, que seria o que você precisa fazer para se libertar disso. Então, o que você precisa colocar em prática no seu dia a dia para você se libertar dessa necessidade de aceitação. Lembrando que, quando eu falo necessidade de aceitação, tem uma ligação, eu falo com pessoas que perderam o controle, que não têm uma gestão emocional. Porque a necessidade de aceitação é uma necessidade de todo ser humano. Então, é para você aprender a lidar com isso. Se você tratar as suas emoções, se você colocar as suas emoções no lugar, fica mais fácil de você aprender a lidar com isso e se libertar dessa escravidão. Para algumas pessoas, a necessidade de aceitação é uma escravidão. Ela não consegue lidar, mesmo sendo uma necessidade normal do ser humano. Aqui eu estou falando para pessoas que têm um nível mais elevado, a ponto de se tornar escravo. Pode falar, dona Ariely. E vale ressaltar que, nesse episódio, eu estava super confiante de que não. Eu não tenho necessidade de aceitação, não preciso de validação para ninguém. E, conforme o episódio, foi caindo muito a minha ficha. Até no vídeo mesmo, eu falo. É interessante porque, desculpa, Ingrid. É interessante porque, quando ela começou, ela falou assim, não, não tem, não. E, no decorrer do vídeo, para quem acompanhou, se você não acompanhou, é o vídeo da semana passada. É só você ir lá no meu canal, ele está disponível. Foi caindo a ficha que ela também tinha essa necessidade de aceitação. E a Ingrid, de cara, já assumiu, né? É, não, eu tenho, mas é bom a gente reconhecer que a gente tem, porque fica mais fácil da gente trabalhar. E a gente aceitando é mais fácil da gente trabalhar, né? E muita gente pediu. Muita. Muita gente no vídeo anterior colocou, eu preciso, gravo o vídeo, então estamos aqui a pedido de vocês. Vamos lá. Eu quero trazer aqui sete pontos que são importantes para você poder se libertar dessa necessidade de aceitação. Primeira coisa que eu preciso trazer para você aqui é aceite que ela faz parte da sua vida. Então, você tem aqui o exemplo das duas. A Ingrid, quando começou, ela já falou, olha, eu tenho. E a Ariely falou, eu não tenho. Mas vamos imaginar que a Ariely não tivesse assistido a aula anterior. Ou, se você não assistiu, eu te aconselho a assistir. Ela não iria se preocupar com isso. Por quê? Ela não identificou. Se ela não identificou, ela não precisa tratar. Quando eu falo aceitar, não é identificar. Separe as coisas. Não é porque você assistiu e você falou, olha, verdade, identifiquei. Eu tenho. O que quer dizer que você aceitou? Aceitar é aquele momento em que você fala, meu Deus do céu, isso realmente está fazendo parte da minha vida. E aí você toma uma decisão. Eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. É esse aceitar que eu estou falando. Não misture aceitar com identificar. Porque na hora que você aceita que isso está fazendo parte para a sua vida, ele vai te levar para um outro nível. Qual? O do inconformismo. Então, quando você fica inconformado com algo na sua vida, pode ver, você vai lá e resolve. Então, se você já sabia que você tem uma necessidade de aceitação e não trabalhou isso antes, é porque, na realidade, você só identificou. Você nunca aceitou. Porque não tem como você falar, Cleito, eu já aceitei. Então, você está querendo me dizer que você gosta de se prejudicar? Seria isso? Porque se você aceitou e não veio esse inconformismo a ponto de você querer se libertar, então você não aceitou. Porque quando você aceita algo que você identifica que realmente, olha, isso aqui está me prejudicando. Aceitei que está me prejudicando. Preciso me libertar disso. Não quero isso mais na minha vida. Por quê? Nos comentários você vê isso. Tinha gente desesperada. Pelo amor de Deus, grava essa aula. Eu preciso me libertar disso. É o inconformismo chegando à vida dessa pessoa. Você fica literalmente desesperada e você não quer mais que aquilo faça parte da sua vida. Vamos lá, Ariely. Você acha válido anotar todos aqueles pontos que você acha que está forte em você para mudar? Qual é o melhor caminho? Eu vou dar uma sugestão. Tem muita gente... Cleito, o que você compartilha aqui no seu canal no YouTube, no Instagram? É possível você nos ajudar? É possível a pessoa mudar a mentalidade? É possível a pessoa crescer? Depende de como ela retém e de como ela aplica. A questão de anotar, ela é fundamental. Então, qual que é a minha sugestão? Quando você vem para o Conectando com a Inteligência, quando você vem para o MentorCast, quando você vem para a Liderança e Sabedoria, você trazer algo para você anotar. Então, você pergunta assim, você acha válido anotar aqueles pontos mais fortes? Não, eu acho que é válido você anotar todos. Porque se você... Vamos falar do seu caso. Se você tem a necessidade de aceitação, Então, quer dizer que naquele momento, alguns pontos que eu falei te chamaram a atenção. E você falou, olha, isso aqui eu tenho. Não, não é isso. Esses que te chamaram a atenção, você tem no percentual mais alto. E os outros que você achou que não tem, o percentual menor. Então, vamos supor, se eu falei sete pontos, se você anotar os sete pontos, no primeiro, quantos por cento eu faço isso no meu dia a dia? No segundo, quantos por cento? No terceiro, aí você vai perceber que tem uns que o percentual é maior, porque você pratica aquilo, aquilo foi mais forte para você. Mas o outro, você também fazia mais numa escala menor. Então, isso vai ser mais produtivo. Então, anotar é fundamental. Segundo ponto, não é só anotar. O interessante é anotar e depois você estudar. Então, exemplo, meu canal no YouTube, eu vou te sugerir uma coisa. Quando você estiver assistindo um vídeo, esteja anotando. Mas tire depois um momento para você refletir em cima do que você aprendeu aqui. Gente, eu garanto para você uma coisa. Se você começar a anotar e tirar um tempo para estudar, você vai avançar muito mais rápido do que você imagina. Tem muita gente que sonha em participar da imersão e evolução. Ela fala assim, olha, eu sonho, mas ainda não é o momento. Mas se ela fizer esse exercício de anotar e estudar, com certeza ela vai estar participando muito antes do que ela imagina. Então, sim, anotar é importante. Então, olha só. Identificou, aceitou, não está inconformado, então você não aceitou. Então, olha aqui, identifiquei o primeiro passo. Qual é o segundo passo, Cleito? Aceitar. O segundo passo, você vai muito rápido para o terceiro. Por quê? A Ingrid está querendo esperrar, gente. Não, tem que mostrar. Tem que mostrar, porque ela está aqui, está se cabanando. Vamos mostrar aqui na gravação. É o ar. Não. É o ar. Entendeu? Nossa, eu tentei segurar. Esse vai para os erros. Vai parar nos stories? Vai, mas faz parte. Ai, gente, desculpa, é sério. Podemos continuar, Ingrid? Não é para cortar, tá, Lucas? Pode deixar. Deixa eu só tomar um pouco de água. Claro. Não, fique tranquilo. O público de casa vai esperar. Fiquei. No seu tempo. Calma aí, Edita. Vamos lá. Primeiro passo, identifiquei. Do primeiro passo, eu preciso ir para o segundo, que é aceitar. Você só pode falar que você aceitou se do segundo para o terceiro for uma velocidade muito grande. E quando você aceita, você já fica inconformado. Você quer se libertar daquilo. Então, se você ainda não tem esse inconformismo, se você acha que, olha, necessidade de aceitação é algo, sim, ruim, identifiquei, mas não é a minha prioridade. É porque você ainda não aceitou que aquilo está fazendo parte e está te prejudicando. Então, esse é o primeiro ponto. Ponto número dois, autoconhecimento. Conheça a sua história. Olha só. Quando você olha a sua história, vamos imaginar se você tivesse aqui e escreveu um livro sobre a sua história. A sua vida, até esse momento, vai ser apresentada em um livro. Seria um livro de quê? Qual é a primeira ideia que você tem? Seria um livro de terror, seria um livro de romance, seria um livro de comédia, seria um livro de autoajuda, tem muita superação. Porque, olha só, se nós tivermos que contar a sua história através de um livro, e esse livro for um livro de superação, de autoajuda, é porque você está fazendo a leitura errada a seu respeito. Sim, a sua história é de superação. Sim, você já enfrentou muitos problemas. Sim, você já pensou em desistir. Mas deixa eu falar algo, você nunca parou. Responde uma pergunta aqui que eu vou te fazer. É fácil ser você? É fácil levar a vida que você leva? É fácil enfrentar os desafios que você enfrenta? Quantos no seu lugar já teriam desistido e você está ali firme? Porque quando você faz essa leitura, talvez o cenário no qual você está inserido e a maneira que você está se enxergando mude. Quando você entende que você é uma pessoa que supera desafios, que não desiste e por isso você chegou onde você está. Uma coisa é, eu não cheguei onde eu gostaria. Mas outra coisa é, eu já cheguei em lugares altos e sim, eu vou continuar crescendo e avançando. Então, para vocês duas que têm essa necessidade de aceitação, é isso que vocês precisam olhar. Espera aí, é fácil ser eu? É fácil ter a rotina que eu tenho? É fácil trabalhar com o Cleito? Pronto, só isso aí. Não, realmente, não é fácil trabalhar com o Cleito, porque o Cleito, só Jesus. Por que você está balançando na cabeça, Ingrid? Não entendi. Não é fácil. Acho que alguém quer ir para a RH. Não. Depois a gente conversa, mas vamos lá. Mas é importante que vocês façam essa leitura. Porque olha só, quanta coisa boa vocês fazem todos os dias. Porque a necessidade de aceitação, um dos pontos fortes dela é, você não enxerga valor em você. Você consegue enxergar valor em todo mundo ao seu redor. Mas é como se você não fosse a pessoa mais adequada para fazer aquilo. Você não fosse a pessoa mais preparada para fazer aquilo. É como se você, a cada momento, estivesse somente se desvalorizando. Por isso que você necessita dessa aceitação das pessoas, porque você não enxerga valor em você. Cleiton, sem precisar se sentir aceito, como que eu consigo enxergar o meu valor? As pessoas vêm falando, só que a pessoa não enxerga o valor nela. E quando ela começa a reconhecer, ela começa, nossa, bem que o fulano falou. E ao mesmo tempo, ela não tinha essa necessidade de aceitação. Como que ela consegue ver o valor dela sem ter essa necessidade de aceitação? Quando você começa a se libertar da necessidade de aceitação, então você, sim, vai lembrar do que as pessoas te falaram. Caramba, é verdade. Falavam que eu fazia isso daqui bem. Só que isso começa a fazer parte da sua rotina. Então, quando alguém te elogiar, exemplo, quando alguém te elogia hoje, como é que você reage? Ah, eu falo, nossa, verdade. Então, porque você está no processo para se libertar. Mas até tempos atrás, você fazia o quê? Não, imagina, nada a ver. Você não acreditava no que a pessoa fala. Então, quando você realmente começa esse processo de libertação, a primeira coisa que acontece é que você começa a aprender a receber elogios. Isso não é um problema para você. Porque as pessoas te elogiam e você, obrigada, você agradece. Então, quando você agradece e fica em paz, não fica constrangido, não fica sem jeito, é porque você está começando a entender o valor que você carrega. Por quê? A pessoa só vai te elogiar se realmente tiver sentido aquilo, tiver essa necessidade. Não, Creito, mas as pessoas podem elogiar só para me agradar. Qual é a necessidade de te agradar? Existe algum motivo pelo qual ela quer te agradar? Então, de qualquer maneira, aprenda a aceitar o elogio. Então, quando você começa a desenvolver, algumas coisas começam a encaixar e você não tem mais aquele constrangimento. Você realmente começa a aceitar. Então, o autoconhecimento te ajuda com isso. Quando você olha para a sua história e fala, espera aí, realmente, eu não estou onde eu gostaria, mas eu já superei muita coisa na minha vida. Já passei por muito perrengue, já passei por muito problema e nunca desisti. Então, isso aqui vai facilitando, é como se você começasse a aceitar que você tem valor, que você está crescendo, que você está avançando, entendeu? E quando você fala de conhecer a sua história e tudo mais, é desde o princípio mesmo da infância, o que passou com os pais, tudo? Vamos lá. De uma maneira rápida, me fala um pouco a sua história. Eu cresci com os meus pais, meus pais sempre foram casados, estudei minha vida inteira em escola pública. Teve direção, amor, carinho. Teve direção, sim. Entendeu? Então, assim, aí você começa a olhar para a sua história e pensa o seguinte, em que momento você começou a achar que você não era boa? Em que momento você começou a achar que você era menor do que os outros? Você lembra algum episódio que você se sentiu inferiorizada? Ou se sentiu inferior? Sim, foi até uma parte quando eu saí do ensino médio, terminei, e aí eu vi meus amigos, todo mundo trabalhando e todo mundo começando já a vida disparada e eu ali, estagnada. O grau comparativo entra na sua vida, aí você vê as pessoas que aos seus olhos estão voando e você parou no tempo. Aí começa a se instalar a necessidade de aceitação das pessoas. Por quê? Você começa a se sentir inferior. O exemplo que você trouxe é muita gente vai se identificar. Exemplo, na escola, a necessidade de aceitação, ela começa a entrar na escola. Quando você vai com um tênis que é inferior ao dos demais, porque você não tem condições de ter um tênis melhor. Quando você quer comer algo, exemplo, a necessidade de aceitação que eu desenvolvi vem na minha infância. Uma série de coisas. Vamos falar da época de escola? Alguns meninos levavam um chocolate, bolacha recheada, refrigerante. Para mim era ostentação, eu não tinha isso, não tinha como levar. Eu não tinha como levar uma bolacha recheada para a escola. O máximo que eu ia levar seria a bolacha água e sal, com manteiga. Mas assim, como é que você vai comer uma bolacha com manteiga quando você tem os colegas todos comendo bolacha recheada? Como que você vai tirar um potinho de suco, de saquinho, quando todos os colegas estão tomando refrigerante? Você fica com vergonha. E aí, é mais ou menos assim. Ali está fortalecendo que, olha, na vida você é o menor. Você é o que não tem condições. Você começa a desenvolver essa questão da inferioridade. E aí, o que você busca? Olha, é mais ou menos assim. Eu não tenho uma bolacha recheada, mas se você deixar, eu arrumo a cadeira para você. Aí, quando eu arrumei a cadeira, você me deu parabéns. Olha, eu me senti aceito. Você não me aceitou porque eu não trouxe uma bolacha, vamos falar assim. Mas me aceitou porque eu te ajudei com alguma coisa. É mais ou menos assim que funciona na nossa mente. Então, em algum momento, começam a acontecer alguns acontecimentos, vamos falar assim, alguns eventos em que começam a fortalecer essa inferioridade com relação às outras pessoas. E onde você identifica isso? Na sua história. Quando você olha para a sua vida, igual. Resumindo aqui, quando a gente entrou, me conta a sua história rápida. Você falou, em que momento você se sentiu inferior? Quando eu saí do ensino médio. Todo mundo trabalhava e eu não. Então, ali começa a potencializar a necessidade de aceitação. Muito bom. Terceiro ponto aqui para você anotar. Fortaleça os seus pontos fortes. Todos temos pontos fortes. Todos. Independente. Não, Cleito. Tem gente que, pelo amor de Deus, não tem nada de bom. Todos temos. Até porque para você não ter nada de bom, você tem que ter habilidade para isso. Entendeu? Para você não fazer nada, você tem que ter habilidade. Para você ficar parado, você tem que ter habilidade. Então, todo mundo tem algo que sabe fazer bem. Independente de quem seja a pessoa. Cleito, mas eu não consigo identificar o que eu faço bem. As pessoas te elogiam pelo quê? Quando você recebe um parabéns, é pelo quê? Quando alguém chega até você e te agradece, é pelo quê? São sinais do que você faz bem. Pode falar, gente. Cleito, eu ouvi uma frase que falava assim. As pessoas denunciam quem você é. Tanto para positivo quanto para negativo. Isso é real, então, né? Quando você recebe uma crítica. Olha, está falando sobre você. Ah, mas eu não concordo. Você não tem que concordar. Você tem que refletir em cima do que a pessoa falou. Entendeu? Cleito, você recebe críticas? Recebo. O que você faz? Eu reflito. Tem coisas que é assim. Por causa da gestão emocional, eu consigo separar. Tem pessoas que têm dificuldade de receber crítica, não é pelo que a pessoa está falando, é como ela está falando. No meu caso, mesmo que a pessoa não fale da maneira correta, eu vou refletir. Assim também, você recebe elogios? Recebo. E você aceita? Sim. Tem coisas que eu sei que não sou eu. É a presença de Deus na minha vida. Então, quando alguém fala assim, nossa, que sabedoria. Não, sabedoria que vem de Deus, ela não é minha. Isso eu sei. E tem coisas que Deus me deu habilidade, que eu desenvolvi habilidade ao longo da vida, e daqui sim, quando a pessoa fala, isso daqui eu consigo fazer. Até esse discernimento eu consigo ter. O que olha, isso daqui, claro, primeiramente, tudo é Deus, mas assim, isso daqui não é meu, porque na hora veio o discernimento, foi o Espírito Santo que direcionou, eu não sei nem de onde eu tirei aquela resposta, já aconteceu várias vezes. E tem coisas que, por exemplo, quando a gente fala de gestão de pessoas, administração, eu sempre trabalhei com isso há muito tempo. Então, é habilidade que foi desenvolvida ao longo dos anos. Então, isso aqui é importante, você ter mais clareza sobre isso. Entendeu? Cleito, como que a gente, na visão que você tem hoje, em tudo que você passou, como a gente pode diferenciar as habilidades que a gente tem e o dom, que é algo espiritual que vem de Deus? O dom, ele nasce com você. Exemplo, um dom que Deus te deu, primeira coisa, o dom que Deus dá pra gente, ela é revogável. Obrigado, Matheus. Entendeu? Obrigado. Gente, hoje é assim, só pra você entender que esse vídeo é forte, que é assim, tá uma luta aqui pra gente conseguir concluir a gravação desse vídeo. Uma já engasgou, a outra tava falando alto lá na outra sala. O outro, ele tava sentado aqui, do nada, ele levantou e foi ali, chutou a caixa. Só pra você entender, porque esse vídeo vai te ajudar muito. Voltando aqui. Então, olha só, o dom é revogável, o dom é algo que Deus te deu, já está em você. Então, você não se esforça pra fazer aquilo. O talento tem uma ligação com o dom, sim, mas na verdade o talento tem mais uma ligação com o quanto você vai desenvolvendo aquilo. Exemplo, você pode ter talento pra música, mas se você nunca tocou, como é que você vai saber? Você só vai descobrir quando você começa a tocar, quando você começa a ter aula. Você tá lá, vai aprender piano, então você começou a tocar, o professor, poxa, você pegou com facilidade, você começa a aprender, só de ouvir, eu já aprendi. Então, olha só, o talento você vai desenvolvendo ele. Como? Repetindo, 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 treinando, se dedicando. O dom, não, você não exige você, você faz de maneira natural. Entendeu? Então, aí é onde você consegue separar as duas coisas. Todos nós temos dons e talentos? Sim. Sim. Por quê? O dom que Deus coloca em você é o que você precisa pra cumprir o seu propósito. Pode ver. Por isso que cada pessoa tem um dom diferente. Os talentos são diferentes. Entendeu? Porque Deus vai colocar dentro de você o que você precisa pra cumprir o seu propósito. Quando que a necessidade de aprovação, de aceitação, vai potencializar? Quando você está num lugar errado. Então, é mais ou menos assim, ó, Deus te deu o talento pra você tocar, pra você cantar. E onde você está? Você está querendo dançar. Olha só, você vai gostar dos dois, porque os dois são música. Mas, às vezes, o seu talento, o dom que Deus te deu é no canto. E você está dançando. Por isso que você não está tendo êxito. E lá na dança, você é inferior aos demais. Mas, se você estivesse cantando, você estaria no lugar certo. É até bem interessante, porque eu passei por isso no meu ministério. Desde pequenininha, eu dançava, tudo certinho. Só que chegou um tempo que eu percebi que aquilo já não era tanto pra mim. E eu fico feliz de saber que você se liberou. Gente, graças a Deus, Deus colocou a mão na minha cabeça e eu fui pro lugar certo. Eu conversei com os meus líderes e falei, olha, eu achei que já... Não nasci pra dança. Não nasci pra isso. Por muito tempo fiz, mas agora eu sei que não é o meu lugar. Muito bom. Vamos lá, dando sequência aqui. Quarto ponto, desenvolva a autoconfiança. Então, olha só, do terceiro, que é fortalecer os seus pontos fortes, automaticamente você começa a migrar pra autoconfiança. Então, quando você aceita os elogios, quando você aceita que as pessoas estão falando a seu respeito de coisas positivas, quando você olha pra sua história e você vê o que você construiu, você vê os resultados que você tem, separe, ah, os resultados que eu gostaria. Não, os resultados que você já tem, são coisas diferentes. Tudo isso vai fortalecendo a sua autoconfiança. Vai ajudando você a fazer a leitura certa do cenário que você está inserido. Então, não tem como eu falar pra você se libertar da necessidade de aceitação se você não desenvolver a autoconfiança. Deixa eu ensinar algo importante pra vocês? Deixa eu contar um segredo pra vocês. Vocês gostam de segredo? Sim. A Ari gosta. Vocês são curiosas, né? Então, eu vou contar a sua pariera, então. A Ingrid não precisa saber. A mesma energia que você gasta pra falar mal de você, você deveria gastar pra falar bem. A mesma energia que você gasta pra se auto-sabotar, você deveria fazer pra gerar autoconfiança. O mesmo trabalho que você tem pra ficar assim, não, eu não sou bom, não, eu não consigo, não, eu não vai dar certo, você deveria falar assim, vai dar certo sim, deixa eu aprimorar, deixa eu melhorar, deixa eu estudar, deixa eu entender o que eu já sei fazer. Então, é o que? Gastando energia no lugar errado. Se você tivesse preocupado em fortalecer a autoconfiança e não fortalecer a auto-sabotagem, sua vida seria diferente. Quantas coisas você já pensou em fazer? E isso aqui é fantástico, porque a mesma mente que te dá uma ideia brilhante, ela começa a trabalhar depois e desconstrói aquilo. A mesma mente que fala pra você, olha, vai fazer isso. Depois ela fala, não, eu não tava brincando, não é pra você fazer não, você não vai conseguir. Então, cuidado com os pensamentos que você tem alimentado no seu coração. Porque na realidade, como a Bíblia fala, a boca fala que o coração tá cheio. Então, se você fala que você não consegue, é isso que você tem no seu coração. Então, muito cuidado com isso. Diga aí. Cleiton, a gente pode fazer essa auto-afirmação no espelho de manhã? Ou não? Deve, deve. Cleiton, você quer que eu fico na frente do espelho falando sozinho? Eu duvido de você conseguir. Você já fez esse teste? Já, eu faço. É difícil. É difícil. Você olhar pra você e falar assim, você é bom. Não, ó, faz o seguinte, chega na frente do espelho de manhã, quando você levanta, olha e fala assim, ixi, cara feio, meu. Não dormiu bem, não? O cara tá inchado e não sei o quê. Vai tomar um banho. Olha, você vai lá, toma um banho e volta. É, melhorou um pouco. Faz esse teste. Não é fácil você falar no espelho. Mas é bom. É positivo. Tem dias que seria a melhor opção pra você. Aquele dia que você tá achando que você não vai conseguir, vai, tranca a porta do banheiro lá, faz uma oração, depois olha no espelho e fala, vamos pra cima, vai dar certo, eu consigo. Mas não pode também você chegar e falar, não, eu posso, eu consigo. Não, brincadeira, eu não consigo, não tô brincando. Não, não vai fazer isso. Mas porque é muito difícil você falar algumas coisas olhando pra você. Eu falo porque eu já fiz o teste. Você olhando pra você e falar algumas coisas, igual, é muito fácil falar pra vocês aqui. Mas se tivesse um espelho e eu tivesse que falar algumas coisas pra mim, é desafiador. Se você consegue, parabéns, você está no caminho. O Cleiton, eu queria até complementar que tem um versículo que fala, é assim, tudo posso em Cristo Jesus. Então, a pessoa pode falar, ter alta afirmação no espelho, também pode acrescentar essa frase. Mas olha só, muito bom que você falou. Tudo posso em Cristo Jesus. Mas você acredita nisso? Falar isso na frente do espelho se torna mais fácil do que você realmente acreditar nisso. Porque se você realmente acreditasse nas palavras que você está proferindo, sua vida seria diferente e estaria diferente. Essa frase, esse versículo, ele é muito profundo. Ele é muito valioso. Ele é poderoso. Então, se você pronunciar, mas o principal em seu coração, se você acreditar nisso, com certeza sua vida vai mudar. Porque aí você, quando que eu posso falar que eu acredito? Quando o entendimento chega. E quando o entendimento chega, e você pega esse versículo, que fala, tudo posso em Cristo Jesus, peraí. Aí você teve o entendimento. Aí realmente sua vida vai mudar. Aí você vai pra outro nível numa velocidade muito grande. Muito bom o versículo que a Ingrid trouxe. E eu te aconselho a estudar esse versículo. Deixa eu entender a profundidade que tem nesse versículo. Deixa eu entender realmente o que Deus está falando comigo aqui através dessa palavra. Isso aqui é importante, tá? Quinto ponto que eu quero compartilhar com vocês. Use o grau comparativo da maneira certa. A Arielle trouxe um exemplo de algo que ela pensou. Grau comparativo entra na vida dela quando ela começa a olhar para os amigos e eles estão trabalhando e ela não. E esse grau comparativo, quando entra, prejudica. Fortalece a inferioridade. O que é o grau comparativo da maneira certa? Da mesma maneira que ela pensou o seguinte. Olha, os meus amigos estão trabalhando e eu não. O que era pra eu ter feito com base no que eu estou falando aqui? Utilizar o grau comparativo da maneira certa. Peraí. Mas eu já terminei o meu ensino fundamental. Mas eu já estou mais à frente do que muitas pessoas. Eu concluí uma etapa importante na minha vida. Olha só. Você sempre vai estar à frente de algumas pessoas e atrás de outras. Isso é normal. Por que que ao invés de eu ter que olhar para as pessoas que estão à frente e me sentir inferiorizado, eu não posso olhar para as pessoas que eu já consegui superar, que eu já consegui avançar e olhar isso de uma maneira positiva entendendo que, olha, eu estou no caminho. Então, deixa eu te dar um exemplo de grau comparativo da maneira certa. O meu desenvolvimento mesmo, o entendimento de muita coisa na minha vida, a grande virada começou a partir dos 36 anos de idade. Quantos anos você tem? 18. 18 anos. Olha só. Você está na metade praticamente do que aconteceu comigo. Então, eu com 36, quando eu tinha o dobro da sua idade, foi que eu comecei a entender isso. E você com 18 já está aprendendo muita coisa. Quantos anos você tem? Não posso falar. Então, com essa idade, você já está aqui. Agora, deixou todo mundo curioso. Gente, hashtag, fala a idade, Ingrid. Vamos começar a campanha. Todo mundo colocou. Coloca lá, hashtag, fala a sua idade, Ingrid. Então, olha só. Mas, independente da idade dela, se passou dos 30 ou não, não vamos falar aqui agora, porque não pode falar, a não ser que comece uma campanha. Eu apoio. Eu apoio também. Eu vou comentar. para falar a idade dela. Mas, querendo ou não, com certeza, é abaixo de 36. Eu acho. Não sei. Possível. Não tenho certeza, mas eu acho. Então, quer dizer que é o seguinte. Eu lembro que quando eu comecei, o que é usar o grau comparativo da maneira certa? Eu lembro que eu peguei várias pessoas bem-sucedidas, que começaram depois dos 50. Depois, várias pessoas bem-sucedidas que começaram depois dos 55. Depois dos 60. Eu falei, espera aí. Se ele começou depois dos 50, eu ainda tenho mais 14 anos. Eu estou começando 14 anos antes. É isso. É você olhar de uma maneira positiva para você. Então, eu poderia falar assim, mas tem gente que começou com 20. Eu já perdi muitos anos da minha vida. Não. Teve gente que começou com 50. Então, eu estou começando 14 anos a menos do que essas pessoas. Assim como elas aqui. Então, use o grau comparativo da maneira certa para você poder fortalecer a sua autoconfiança e se libertar dessa necessidade, da escravidão, de necessidade de aceitação das pessoas. E você acha interessante começar até mesmo numa limpeza na sua rede social? Porque eu vejo assim, às vezes eu tinha várias pessoas da minha idade que estavam assim, voando. E aí eu entrava no meu Instagram e ficava, caramba, a pessoa estava voando e eu aqui, talvez se eu tivesse outras pessoas... Olha só, eu, na minha linha de raciocínio da minha vida, eu acho que isso não vai resolver o seu problema. Porque você pode eliminar algumas pessoas que te faziam mal, mas na vida elas sempre vão fazer parte da sua vida. Então, é mais ou menos assim, eu tirei um, apareceu outro, eu tirei um, apareceu outro. O que você precisa aprender é se valorizar, ficar feliz com a conquista das pessoas no sentido assim, que legal, ela cresceu, ela está à frente, fico feliz por ela. No momento certo, as coisas também vão acontecer na minha vida se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Se eu continuar me dedicando, se eu continuar trabalhando, se eu continuar cumprindo princípios, em algum momento isso também vai acontecer comigo. Porque eu falo, agora se você falar, mas está fazendo muito mal. Um exemplo, ah, eu sigo aí, eu fico muito mal quando eu vejo algumas coisas e ainda não sei lidar com isso. Aí sim, porque você assumiu que você não sabe lidar com isso, sim, então é melhor, então, tira, porque está te fazendo mal até você aprender a lidar. Quando você aprender a lidar, você traz de volta. Entendeu? Então, minha sugestão é essa. E o sétimo ponto, para a gente poder encerrar, não, desculpa, sexto ponto, pulando um, é que a gente tem hoje aqui um amigo nosso que está acompanhando aqui nos bastidores, ele deu uma piscada, não pegou um ponto, mas... Sexto ponto, se aceite mais e se cobre menos. Se aceite mais e se cobre menos. O que potencializa a necessidade de aceitação na sua vida é porque você se cobra muito e você não aceita que você é bom para algumas coisas. então minha sugestão para você é que sim, você deu certo, sim, você está no caminho, sim, você está avançando, se aceite mais e se cobre menos. Quando você entende isso, muita coisa muda, fica mais fácil. E o sétimo ponto para a gente poder encerrar esse vídeo que eu tenho certeza... Ó, eu vou falar uma coisa, eu não tenho dúvida que esse vídeo te ajudou muito para você que chegou até aqui, porque se você veio até aqui é porque realmente você quer mudar, você quer trabalhar isso na sua vida. Porque a luta que foi aqui para a gente terminar de gravar esse vídeo, então é porque realmente vai ajudar muita gente. Sétimo ponto é aprenda a celebrar. Aprenda a celebrar. Exemplo, as meninas aqui que elas fizeram perguntas, trouxeram questões da vida delas, você já tem motivo de celebrar. Por quê? Porque vocês estão aqui. Da mesma maneira que muitas pessoas gostariam de estar aqui tendo essa oportunidade, vocês estão aqui, vou comemorar. Vou comemorar porque eu entendi, vou comemorar porque realmente quando eu comecei a olhar a minha história, olha, realmente não foi fácil chegar até aqui não foi fácil. Eu mereço, eu vou comemorar. Comemore proporcional ao que você realizou, ao que você conquistou. Um dos motivos de muita gente não avançar como deveria é porque ela não sabe comemorar. Tem várias conquistas que ela teve ao longo da vida dela que ela acha que era normal, era obrigação eu ser promovido. Não era obrigação não. Você tinha a opção até de ficar desempregado, mas você aguentou muita coisa, você foi promovido, você tem que celebrar. Você viajou, você tem que celebrar, você ficou num curso, você tem que celebrar, você leu um livro, você tem que celebrar. Assistiu o vídeo até o final? Celebre. Então agora, olha só, coloca lá a palminha, palmas para você porque você chegou até aqui. Coloca assim, Cleito, eu cheguei aqui, pronto, é um código nosso porque quem não chegou até aqui não vai saber o que é. Então coloca assim, eu cheguei aqui e coloca as palminhas, estamos celebrando uma conquista sua, você assistiu o vídeo até o final. Traga isso como um padrão, comece a exercitar agora. entendeu? Inclusive, vocês também celebrar. Com certeza. Acabar aqui, vocês podem pedir a pizza já para a gente celebrar todo mundo. Colocar na sua conta, na conta da LF. E seu apoio. Entendeu? Vocês, celebrar, vocês. Não é você celebrar com o dinheiro dos outros. Não é você colocar na conta dos outros, é com o seu dinheiro porque você está celebrando. Fazer uma vaquinha, todo mundo da equipe. Não é você arrumar dívida para as pessoas, fazer vaquinha. É você celebrar na sua própria vida. O Ari, você ainda não entendeu que é você. Desculpa, gente. Então, aprendam a celebrar. Traga isso como um padrão e você vai perceber que muita coisa vai mudar na sua vida. Então, olha só, trouxemos hoje sete pontos para você ser libertado da necessidade de aceitação. O primeiro deles, aceite que a necessidade de aceitação faz parte da sua vida. Segundo, autoconhecimento. Invista no autoconhecimento, traga o autoconhecimento para a sua vida. Terceiro ponto que eu anotei aqui, fortaleça os seus pontos fortes. Fortaleça os seus pontos fortes. Quarto ponto, desenvolva a autoconfiança. A autoconfiança precisa fazer parte do seu dia a dia. Quinto ponto, use o grau comparativo da maneira certa. Sexto ponto, se aceite mais e se cobre menos. E o sétimo é você celebrar. Meu conselho para você, além de você já ter escrito nos comentários, vá celebrar agora mais uma conquista na sua vida. Porque a partir de agora começa um novo tempo na sua vida. Pega esse link, compartilhe com outras pessoas, coloca lá no seu stories, Cleiton C. Pinheiro, coloca o link para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E você vai estar ajudando muita gente sem saber. Se você quer fazer parte da Imersão Evolution, na descrição desse vídeo tem um link e eu te aconselho a fazer parte da próxima turma. É um grupo seleto. Se você clicar no link você vai entrar no site e no site você vai entender como funciona e o porquê você precisa estar lá. Então, meu convite aqui para você faça parte da Imersão Evolution. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.